Recada do telespectador no WhatsApp, dá tempo ou enche a tela, Jairão? Nico, meu querido marido, está moçando, assistindo você. Ah, é? O melhor do Brasil, a Roberta falou. Como é que é o nome desse querido marido? Ele é chamado de querido? Será que o nome dele é querido, Jairão? Deve ser, né? Não, marido, será que é querido? Ô, querido! O nome dele deve ser querido. Meu querido! Ah lá, já terminou de comer, Jairão, aqui ó. Tem nada no prato dele, lá, amor. Hã? Esperando terminar pra ir lá encher mais, né? Ah, eu conheço essa pegada aí. Valeu, Roberta, manda o nome dele pra mim depois aí. Aí, ó, Juninho mandou a foto, ó. Boa, Juninho! Oi, Nico, Juninho Nogueira de BH. Mandou uma belé de Valadares, mas tá em BH, né? Mandou um abraço pros torcedores democratas, uma lembrança da conquista do troféu de confidência. Ligado no BG aqui em BH. Essa foto aqui que foi a premiada, selecionada, né? Entre as dez melhores fotos de Minas Gerais. Olha, sensacional, né? É a força da paixão, né? Legal, Juninho, parabéns, sucesso. Ele é parceirão nosso aqui do BRD, né? E é um amigo meu, admiro demais esse moço. Boa tarde, Nico. Minha limonada é diferenciada. Mas cadê ela? Hã? Cadê-la? Como é que fala? Cadê-la? 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 É cadê-la mesmo que fala lá, Mani? Cadê-la? Cadê-la? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá, a limonada? Pronto? Hã? Ah, você está convidado a voltar aqui pra tomar limonada e comer um empadão. É a sogra do meu amigo Braguinha. Eu vou voltar aí qualquer minuto. Não me abandona, não. É a Dona Joana. Melhor limonada do mundo. Aí, Mani, eu fui convidado e vou comer um empadão também. Chamou que dia que ela chamou pra tomar essa limonada e comer esse empadão? Isso é hoje, Jorão? Não tá falando data nenhuma aqui, não? Que dia que é isso, hein, Dona Joana? Manda no meu WhatsApp pessoal. Com essa eu vou embora. Ha, 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 ha.